Ele moldou Reconstruiu um lugar Sendo o monte Calvário E a madeira que lhe foi O martelo usado Resultando em seu martírio Vicário Pes a árvore crescer E seria a sua cruz O emblema de vergonha e dor Mesmo sabendo Não se negou Sendo o nosso Salvador Nada impediu O seu sacrifício Porque foi maior Sua vontade de salvar Ele nos amou Com tanto amor Dando sua vida Para nos libertar Com lágrimas no olhar Deus viu muito a lei E aliviar E aliviou seu filho Desvaindo em dor Mesmo sofrendo Ele prosseguiu Para nos provar Seu amor Nada impediu Nada impediu O seu sacrifício Porque foi maior Porque foi maior Sua vontade de salvar Ele nos amou Ele nos amou Contando amor Contando amor Para nos libertar Para nos libertar O seu amor 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 O seu amor